Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só mais uma dica aí pra você que tá com a moto falhando, fraca, né? E às vezes morrendo. Sabe quando você vai, liga a moto e às vezes ela não segura ligada? Que seja a injeção, pessoal, injetada, certo? Pra carburador é outra situação, mas é bem semelhante. Algumas coisas, né? Ó rapaziada, eu já tô aqui com um medidor de pressão de bomba, né? E aí, pessoal, tanto pode ser uma sujeirazinha, pode ser um kit de embreagem ruim, mas nesse caso vai ser assim, pessoal. Ó, se você liga a moto, ela tem dificuldade pra pegar e quando pega, ainda morre... Pessoal, o que a gente tá caindo ali? É, deu pra fazer? Não. Ó rapaziada, brincadeira, rapaz, o negócio é de verdade. Olha só, a bomba de pressão, a bomba de pressão, a bomba dessa bicha tá fraca. E aí o dono disse assim, a jura de dizer assim, a minha bicha tá morrendo, ela tá fraca, às vezes quando a gente vai fazer um cruzamento ela morre. Olha assim, ó, chega aqui, ó. Ela aqui é pra tá dando, não sei se tá dando pra ver direitinho, ó. É pra tá dando 3,5, mais ou menos 3,5. Quando eu ligar aqui, ó, eu vou acionar a chave, ó. Só tá dando 1,5, pessoal. Passando de 1,5, um pouquinho só, olha aí, ó. Era pra tá dando 3,5. Agora, pessoal, nós vamos testar ela ligando aqui a moto, ó. Peraí, eu vou ligar aqui, Batista. Peraí, né? Aqui. Bora acelerar pra ver se ela chega. Aí, ó. Quando a gente acelera, ela começa a querer falhar, pessoal, certo? Aí isso, o que acontece, ó. A bomba não tá com pressão suficiente pra alimentar o bico. Por quê? O bico, ele tem que receber pressão. Ele tem que ser pressurizado pra poder jogar gasolina o suficiente, né? Igual um carburador, que ele é por, vamos dizer, por gravidade, né? Ele vai descendo e vai escorrendo pra dentro do carburador. E do carburador, o ar puxa pra dentro do motor, né? E aqui, pessoal, no questão da bomba, ela tem que pressurizar com a força o suficiente pra que o bico consiga jogar com a velocidade necessária, né? Pra que ele consiga alimentar o motor, né? Com um tanto de gasolina suficiente pra ele funcionar legal. E aí, se caso não tiver pressão suficiente, o bico não joga combustível suficiente pra manter ela ligada e nem ligar com aquela precisão. Assim que você pedalou, ela ligou. Por isso que ele tem, já teve um dos inscritos que me perguntou por que que o bico, o eletro-ejetor, o bico-ejetor, né? O bico-ejetor, pessoal. Aí o carro chegou lá fazendo um biquinho, né? Ó, eletro-ejetor, por que que ele tem que ser pressurizado? Porque ele tem que ter pressão suficiente pra jogar aquela quantidade de combustível suficiente pra fazer o motor funcionar com precisão. Ele funcionar direitinho, né? Redondinho, certo? Por quê? Porque se ele não tiver pressurizado, né? Por isso que quando você faz assim, ó. Você não escuta esse barulhinho aqui da bomba? Então, esse aqui é jogando pressão pro bico pra que na hora que você der uma pedalada, ele já joga aquele jato com força suficiente, a quantidade suficiente de gasolina, né? Ó, o tanto de gasolina certo pra fazer o motor funcionar direitinho, certo? Nem igual um carburador que ele só escorrega, né? Ele só derrama a gasolina pra dentro do motor, né? Ele vai sugando, o ar vai levando, né? Ele fica dando aquela borrifada e escorrendo. O carburador é assim. O ar joga, né? Ele borrifa, mas nem aquele borrifadozinho igual esse daí, só uns pingue assim, só um jatozinho, não. Ele leva logo com força, entendeu? Com o ar junto com o ar. Aí ele escorrega a gasolina pra dentro também pelo coletor, certo? Nem igual uma injeção que ele precisa ser pressurizado pra jogar com força a gasolina pra dentro do motor, rapaziada. Olha só, uma aula aí, rapaziada. Ó, eu espero que você, se gostou, senta aquele dedo no like aí pra fortalecer. Eu agradeço muito se você chegou pela primeira vez. Aqui é o canal Júria de Móveis. Tudo sobre moto que você encontra aqui. Espero que... Ah, e o detalhe? Serve pra qualquer tipo de moto injetada, pessoal. Certo? Essa dica. Bomba de... A bomba tá com pouca pressão. Era pra ela tá dando 3,5, certo? Ela tá dando só 1,5 quando abre a injeção. Quando acelera, ela vai pra 2 e alguma coisa. E quando acelera mais forte, ela cai. Então, é aí o problema. Rapaziada, valeu. Até o próximo vídeo. Gostou? Sentiu do like. Fortalece. Compartilha pra galera aí que gosta de moto. Até mais.